A Associação Contabilidade Timor-Leste promove seminário Transformação à Contabilidade pela Governação Financeira e envolve direto ao seu governo, setor privado, inclui estudante universitário Sira e a Territória Timor-Leste e a Salão Ministério de Finanças, Aitara Clarendili. Termina a companhia de reportagens do jornalista Tata Eli, Estefânia Salsinha, o Domingos de Deus e a Terreno. A Associação Contabilidade Timor-Leste realiza seminário com o tema Transformação Contabilidade na Governação Financeira e o contexto global no local, com a inovação sustentabilidade na inclusão financeira, e também marcamos presença na Rússia setor privado ou membro-governo, incluímos estudantes de Sira, a Universidade Nacional Timor-Lorçai, um Paz, a Eubi, um DIL, e também marcamos presença em Fátim e Danil. E ouvintes no telespectadores, rádio na televisão Timor-Leste, e o objetivo principal do Rússia seminário, na Rússia e na Rússia setor privado, que é a consolida contabilidade timor-lorçai, e a rei-lá-rã, a rei-lí-ur, na transformação de contabilidade na governação financeira e no contexto nacional. E também ouvintes no telespectadores, rádio na televisão Timor-Leste, e também temos que dizer o presidente, a CTL, que explica, a rei-lá-rã, relaciona o objetivo principal do Rússia cerimônia na Rússia, e nós temos que fazer o processo da associação na Rússia. A associação contabilidade timor-leste, no Ministério de Finanças, serviço a Mútua, que é estabelecer o padrão de contabilidade timor-leste, e também serviço a Mútua, com os expertos, que é o Instituto de Indonésia. Mas, o sector, o Banco Central, o Tribunal de Recursos, faz informação para a audiência sobre o papel da contabilidade e o processo de desenvolvimento na área de transparência, na contabilidade financeira. Em agosto de 2006, o primeiro ministro, o Sr. José Ramazol, indicou carta para membros da associação, o Sr. Chiang Song, que é o nome da Rússia, e o desenvolvimento econômica na área de transparência na contabilidade. Então, o momento, a recomendação, o que é o desenvolvimento que é o membro da associação, que é o serviço a Mútua, com o governo, que é o padrão de contabilidade, da Ida, e o mercado de proteção, o financeiro Timor, o trabalho da Área Frauda, a corrupção e a corrupção de anti-Many Londres. Então, associação, a membro da Associação Ciro começou a liberar para a Associação. Mas, em momento, nós temos que preencar os critérios para a Associação, e também, o que nós temos que fazer a contabilidade para a Rua Gotouro de Canesang. Então, em 2012, o programa das Nações Unidas, da UNDP, o programa da Boa Governação, o programa da Associação Ciro, e o programa da Associação Ciro. Mas, em momento, a Associação é uma prioridade para o governo. Então, a Associação Ciro, é um contato com a Associação de Contabilidade e Fusinação Ciro-Celo, para a Ação de Contabilidade e Fusinação Ciro-Celo, ICAN-C ribado, da UNED, aactividade e Fusinação Ciro, o pr – o time do mercado da Ação de Ciro, Rua Gotouro de Canesang Halóidação, o governo doう 24, para o governo dos treinos do G started. Então, não nos intentionico da Associação Ciro-Celo. Daula Ciro-Celo, e o posto de registro na Associação Ciro-Celo, tem porque o jornal de insistência, A atividade que a associação é colaborar com a indonesia e expertos de indonesia e assistência com associação contabilista e molestia. E a atividade que a associação contabilista e molestia é aplicada no setor privado e no setor público. A atividade que a associação é colaborar com a indonesia e assistência com associação. A atividade que a associação é colaborar com associação internacional e a atividade que a associação é colaborar com associação. A atividade que a associação é colaborar com associação. A atividade que a associação é colaborar com associação. A atividade que a associação é colaborar com associação. A atividade que a associação é colaborar com associação. A atividade que a associação é colaborar com associação. Central Caico Lideli.